Oi, pessoal! Bom, hoje eu vim aqui fazer um vídeo para o quadro do canal da Pri, que é o Store Time, e eu vim falar para vocês um pouco da minha experiência super positiva com o programa de au pair. Meu nome é Isabel, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Marieta, na Geórgia. Marieta é uma cidadezinha pequenininha que fica a 20 minutos de Atlanta, que é uma cidade bem grande. Então eu sinto que eu estou em uma boa região, eu tenho tudo que uma cidade grande tem a 20 minutos, e eu tenho a calmaria e a vida do subúrbio de uma cidade pequena. Então eu gosto bastante dessa região que eu moro por aqui. Eu cheguei nos Estados Unidos no dia 28 de junho de 2015, cheguei na minha família no dia 3 de julho, e estou indo embora agora no final do ano... no final do ano não, mentira. Estou indo embora agora no final de junho, começo de julho, para o Brasil. Eu não vou estender o meu ano de au pair, mas assim, não vou estender porque motivos pessoais de que eu preciso me formar. E a minha mãe falou assim, ó filha, você precisa dar um rumo na sua vida agora, né? Ela não gostou mais da brincadeira de cidadã do mundo, e eu preciso voltar para o Brasil e me formar, então não vou estender meu ano de au pair. O meu match com essa família aconteceu porque, quando eu comecei a pesquisar sobre au pair, a primeira coisa que eu fiquei sabendo é que você não podia se apegar muito à região que você queria morar. Eu obviamente vim com expectativas de ir para a Califórnia, e acabei na Geórgia. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque essa família foi um match perfeito para mim, realmente. A gente se dá muito bem. Desde as entrevistas por Skype, eu fui percebendo que a gente ia ter uma boa compatibilidade. Eles se enquadravam em tudo que eu esperava para a RocheFamily, e a gente tinha traços de personalidade, de estilo de vida muito parecidos. Tanto eu quanto a RocheFamily sempre foram muito engajadas em esporte. A gente tem um jeito tranquilo de levar a vida. Eles não são muito radicais com nada, nem com organização, nem com alimentação, com nada. São bem tranquilos, e isso para mim é muito importante, porque foi assim que eu fui criada. Eu cuido de três meninas, elas têm 4, 7 e 9 anos, e elas são os amorzinhos da minha vida. Eu até fiz uma tatuagem para elas, para eu poder eternizar essa experiência. Eu peguei um trecho do livro All The Places You Go, do Dr. Seuss, e elas escreveram com a letra delas, e eu tatuei no meu braço. Foi isso o tanto que elas significam para mim. Eu amo muito essas meninas, e só de pensar em ir embora, ela está me dando um aperto no coração, um nó na garganta. Porque vai ser triste dizer tchau. Eu acredito que aqui a minha Roche Family encontrou um jeito de ter um balanço muito bom entre fazer você se sentir parte da família e fazer você ter o seu espaço e a sua liberdade e o seu tempo off respeitados. Eu acho que isso acontece bastante aqui, e é muito importante. Foi uma das razões que eu me senti assim tão bem de morar por aqui. A minha Roche sempre me estimulou muito a fazer amizades, e principalmente fazer amizades fora do mundo au pair, o que foi muito legal para eu ter uma visão bem do que é o estilo de vida americano e da cultura, e de como eles vivem, e de várias gerações. Eu acho que foi muito legal a experiência no geral, principalmente pelo crescimento como ser humano que você tem. Vai muito além do crescimento da sua língua e do que você vai aprender de inglês. Porque é uma experiência muito positiva, você aprende muito sobre você mesmo, você aprende que você é muito mais resistente, que você é muito mais cheio de recursos do que você imaginava. Definitivamente ampliou muito mais a minha confiança, a minha autoconfiança. Eu acho que agora eu aprendi que eu consigo fazer o que eu quiser fazer, sabe? Eu tinha um problema muito grande de não terminar as coisas que eu começava, e esse programa te coloca numa situação que você não tem essa opção. Foi muito importante para mim isso. A minha experiência no geral foi válida de cada centavo, com certeza atingiu e ultrapassou as expectativas que eu tinha, e foi algo que realmente mudou a minha vida. Eu me sinto muito respeitada aqui nessa casa. Ela fez questão de que meus pais viessem visitar e ficassem aqui, e recebeu meus pais super bem. Eu recebi amigas, eu recebi meu primo, então eu senti mesmo que eles queriam que eu me sentisse bem aqui com eles, sabe? A gente nunca... a casa aqui não é uma coisa cheia de luxos, e eu acho que o que você tem que ter na cabeça é que você não pode se apegar a bem material. Tipo, ah, eu vou ter o carro do ano. Meu carro é uma minivan que todo dia eu tenho que rezar para ela pegar, e para ela não morrer no meio do caminho. Mas no fim do dia, o respeito que eu recebo, e o carinho que eu recebo, vale a pena qualquer perrengue. Aqui em casa as coisas funcionam muito na base de uma mão lavar a outra, então tem dia que ela se atrasa 15 minutos, e aí tem dia que ela chega e fala assim, ah, mas fica aí, eu vou ficar com as meninas, você fica tranquila, fica off duas horas antes, sabe? Ela respeita completamente as regras do programa, ela te respeita como ser humano, o que é o mais importante, né? No fim das contas. Eu acho que, assim, o feeling existe na hora do Skype, e é muito importante que você seguir por isso, porque eu não tenho nada do que reclamar da minha experiência como perre. Nada. Eu tenho consciência que também é muita sorte, eu dei muita sorte desde o começo com a minha tendente da Cultura Alquer no Brasil, que era incrível, eu dei muita sorte com a minha LCC, que é uma pessoa iluminada, e com a minha família, que eu não tenho palavras pra descrever o que foi essa experiência aqui com eles. Eu trabalho muito, mas eu cuido de três crianças super bem educadas, super respeitosas, super carinhosas, e no fim do dia eu tô cansada, mas eu tô feliz, sabe? E é isso que importa. Eu amo essas crianças como se elas fossem da minha família. Assim, eu acho que a conclusão geral é que é uma experiência válida, e entre você ficar em casa imaginando como seria se eu fosse, e você arriscar ter uma experiência ruim, porque você vai, é um risco que você corre sempre, a vida é feita de riscos, né? A gente não pode ficar em casa só imaginando, ou vivendo a vida dos outros pelo YouTube, ou qualquer coisa que seja, meu celular vibrou, desculpa. Então, a vida, você tem que viver a sua vida. O pior que vai acontecer é você voltar pro Brasil, né? Então, você já tá no Brasil, pô, tenta ir. Brincadeiras à parte, assim, faça com cuidado, faça com inteligência, faça com calma. Calma é a palavra-chave. É uma... Esse programa vai exigir de você calma em todas as etapas. Da primeira vez que você entra na agência, até a hora que você estiver aqui na casa da Rochefamile fazendo suas maus pra ir embora. Tenha calma, tenha bom senso, saiba o que você quer, saiba o que você espera do programa, e venha. Venha crescer como pessoa, venha aprender inglês, venha fazer novos amigos, venha conhecer o mundo. Viagens e conhecimento são as únicas coisas que ninguém nunca vai poder tirar de você. Eu recomendo esse programa pra amigas, recomendo pra qualquer um, e acho que é válido e é interessante. Eu não tenho nenhuma rede social, assim, que eu interajo muito. A que eu mais falo é o Snapchat. Então, se você quiser me adicionar no Snapchat, é Isabel Vigneron. Eu vou deixar... Vou mandar escrito pra Pri, aí se ela quiser, ela deixa ali no box de informações. Acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar comigo, fiquem à vontade pra entrar em contrato. Eu sou sempre no grupão Isabel Vigneron. Me procurem. E é isso aí. Então, um beijo. Espero que tenha ajudado aí uma luz que também existem histórias positivas nesse mundo louco que é ser um opé. Um beijo e... Até o grupão. Talvez, quem sabe. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma